Jornal da Manhã, a palavra do prefeito. E como nós já dissemos aqui, hoje o nosso entrevistado é o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Primeira entrevista de 2024 aqui na Rádio Jovem Pan. Prefeito, em 2024, todo mundo sabe, é ano eleitoral. Inclusive, estava como governador em exercício, Felício Ramut, esteve aqui com a gente na semana passada. E já afirmou que, no caso, neste ano, tanto ele quanto o governador de São Paulo, Tarcísio, vão apoiar a sua candidatura. O senhor disse que quer trabalhar, não quer falar sobre isso. Quando poderemos falar sobre isso, prefeito? Bom dia a todos novamente. Boa pergunta, primeira participação. Bom 2024 a todos, aproveitando essa oportunidade. de desejar aí que todos tenham passado boas festas, recarregadas energias. Você vê que o Clemente ainda está recarregando as suas energias. Começou ontem. Mas, Bando, mandar um abraço também ao Clemente, a todos. Em 2024, ano eleitoral, acho que a gente tem esse grande desafio. É lógico que ainda tenho muito trabalho como prefeito, essa decisão de ser candidato e ir para uma reeleição. Ainda tem todo um processo, processo do próprio partido, de poder escolher. Mas, eu tenho a manifestação, como eu já tive por várias vezes, seja do Felício, nosso vice-governador, ou até do próprio governador Tarcísio, com relação ao apoio. Isso me dá uma inspiração, para que realmente a gente possa, para que a gente possa continuar. Mas ainda tem mais um caminho ainda aí, para os próximos meses. A gente também não pode falar que é mais, está longe para os próximos meses. Tem a, a gente tem que, e eu tenho muito focado essa questão da administração, de realmente fazer as entregas, a continuidade, né, para poder entregar todos os compromissos que nós fizemos lá em 2020, né. Eu falo nós, porque eu estava ao lado do Felício, quando ele fez esses compromissos. O compromisso no meu é com a cidade, é com as pessoas. E nós temos muito trabalho, precisamos entregar. Sempre tem aquela questão no Brasil de que o ano eleitoral, ele acaba prejudicando a administração pública. Isso é um fato, principalmente quando se antecipa um processo. Então, por isso que eu tenho muito claro que sou prefeito, preciso administrar. A eleição, ela é em julho, dentro dos prazos, né, com os, né, quem está fora quer antecipar o processo, né. E quem está dentro precisa administrar, de fato, para não prejudicar. Porque a gente sente isso mesmo, né, nos períodos eleitorais, né. Você sente que o setor público, ele para, ele fica com restrições. E isso, em alguns momentos, prejudica. Prejudica quem? As pessoas, a cidade, o desenvolvimento. Então, isso daí faz com que a gente acorde cedo e trabalhe mais ainda, viu, principalmente no período eleitoral. Mas aí, ó, é normal, do ponto de vista, eu mantenho o meu mesmo ritmo da qual eu mantive aí, no período eleitoral, fora do período eleitoral. Então, tá bom. Prefeito, falando de trabalho, né, na semana passada teve assinatura de convênio entre CDHU e a Prefeitura, para a construção de 200 moradias. Qual o valor que vai ser investido? A gente já tem, assim, uma ideia de onde serão construídas essas moradias. E outra questão, elas devem atender as famílias do banhado? Porque ontem, se não me engano, ou nessa semana, nesses dias, três famílias aceitaram a proposta da Prefeitura para desocupar o banhado. Três casas foram, inclusive, já demolidas. Como é que está essa questão? Essas moradias vão atender essas famílias? E a questão do banhado, da desocupação? Olha, do banhado que nós tivemos essa semana, são famílias que se inscreveram no programa, né, e foram agora incluídas no programa, tiveram suas, né, foi feita a sua transferência, algumas optaram por indenização, outras optaram por aluguel social. Então, nós fazemos o processo, assim como nós já fizemos com mais de 60 famílias que já saíram. Temos um cadastro agora, desses últimos 30 dias, de 34 famílias, né, três já saíram, as demais a gente já está, né, o processo já está sendo tramitado para que a gente possa fazer o aluguel social ou a indenização para essas famílias. Então, essas casas do CDHU não são diretamente para as pessoas do banhado, mas poderão, porque tem gente que mora hoje lá no banhado que está na nossa fila, né, da habitação da cidade, ela está escrita dentro do nosso programa. Então, ela pode ser contemplada, com certeza ela pode, né, vai participar e pode ser contemplada. O que não vai ter é a prioridade, né, nós não vamos passar na frente. O processo vai ser o processo de sorteio, né, das pessoas, daqueles que estão cadastrados. E nesse modelo do CDHU agora, é um modelo novo que nós estamos fazendo. Um modelo novo do ponto de vista de convênio, é a primeira vez que o CDHU faz um convênio com esses termos, né, é com São José dos Campos, que é um termo diferente do repasse de recursos de 40 bilhões para a construção de 200 unidades. Se nós construímos 210, 220, nós vamos fazer o processo de licitação e vamos fazer unidades menores. Unidades menores, assim, quantidade de unidades menores em terrenos menores. Então, nós vamos utilizar já terrenos onde nós já temos uma infraestrutura. Você já tem a água e o esgoto passando ali na rua, você já tem uma unidade escolar que já pode atender já aquelas famílias, aquelas crianças, já tem uma unidade básica de saúde. Você já tem uma infraestrutura, isso faz com que fique mais barato também. O terreno pode ser um pouco mais caro, perfeito? Porque você está numa localização já com estrutura, mas fica muito mais barato do ponto de vista dos investimentos. E você tem menos moradores, o seu impacto é muito menor, né? É muito mais fácil de você fazer gestão do que você ter um conjunto habitacional de 380 unidades. Então, nós vamos fazer no máximo de 84 unidades, são menores. É um modelo novo também, essa parceria com o CDHU, que nós estamos fazendo aqui em São José dos Campos, que depois, lógico, pode ser replicado pelas demais outras cidades no estado de São Paulo. Esta é a intenção do CDHU. Então, nós assinamos esse convênio para o município. Isso é importante, juntamente ao CDHU, nós retomarmos nessa questão da habitação. Só o município sozinho é muito difícil fazer habitação. Tem que ter a parceria do governo do estado de São Paulo e do governo federal. E o governador Tarcísio e o nosso governador em exercício, foi quem assinou aqui o Felício, o Ramut, esse convênio, tem essa política pública aí da habitação. Hoje, o estado está com mais de 100 mil habitações em convênio. Em São José, nós já temos essas 200, são 40 milhões de reais, que é o valor que está sendo, que será transferido. Mas já temos outros convênios já também sendo já tratados, para que a gente possa fazer aí outras parcerias e construir mais unidades habitacionais. A diferença é que a responsabilidade da construção fica por conta da prefeitura hoje, seria isso? Fica por conta do município, isso mesmo. Fica por conta do município, acaba sendo um pouco mais ágil, acaba sendo mais rápido. A fiscalização fica sendo pelo CDHU, perfeito? Porque aí o recurso é do estado, ele faz a fiscalização juntamente ao município. É muito mais ágil, esse modelo é muito mais rápido do que o próprio CDHU, de fazer a licitação dele, tem que fazer a transferência do terreno do município para o estado. Então, tem uma burocracia, desta forma fica muito mais ágil. E é importante. E aí também tem o método construtivo. O município pode optar por um método construtivo mais rápido também. Então, a gente tem aí várias opções de fazermos com que a gente consiga fazer uma entrega dessas casas muito mais rápida. E nós temos aqui em São José a Casa Joseense, que também é uma ajuda financeira, para que a gente aporta, vamos dizer assim, para as pessoas poderem adquirir as suas casas. A gente, nesses últimos cinco anos, foram mais de 1.400 famílias beneficiadas. Então, nós também temos essas parcerias, que agora são, era a Casa Verde e Amarela, agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, juntamente também com a Casa Paulista, com o Governo do Estado de São Paulo. Perfeito. Quero falar também sobre exportações de Joseenses, um bom anúncio aí, que foi um aumento de 23,2% em dois anos. E os produtos mais exportados, claro, aeronaves, automóveis, e esses produtos ligados à indústria da defesa. Quer dizer, tem mesmo uma vocação em São José para essa área de defesa. Queria que o senhor comentasse isso. Muito boa essa notícia. Tem, tem. Nós temos uma vocação. Eu estou indo agora, domingo, para Dubai, juntamente ao Governo do Estado, juntamente com o secretário de Estado, Lucas, que é o secretário de Relações Exteriores, onde lá tem uma empresa que adquiriu uma empresa joseense, uma empresa chamada Ciat, que adquiriu ou não, fez uma parceria com uma empresa joseense, que é uma empresa Ciat, que é uma empresa de defesa também. Então, você vê como tem, é um grande mercado, além de você ter a empresa, aqui nós temos a MACD, temos a GESP, que são grandes empresas aqui, a Veibras, que é uma grande empresa, que hoje passa por alguns problemas, mas é uma empresa que já esteve aí no mercado, já foi líder de mercado já, mas passando agora por um processo de renovação. Então, nós temos em São José dos Campos esse mercado, esse cluster, vamos dizer assim, dessas empresas voltadas à defesa, e que hoje está aí com muita tecnologia. E aqui em São José dos Campos acabou ficando esse berço, principalmente, desse produto de tecnologia dentro dessas questões de defesa. Então, temos aí grandes parcerias em vários países. E isso daí traz não só para esse cluster de defesa, mas traz toda uma parte de distribuição de materiais do entorno, de fornecedores também, que isso beneficia toda a nossa região. Nós temos uma fábrica, por exemplo, em Paraibuna, da própria MACD, que faz lá também um tratamento da questão de início. Então, tudo isso traz para a região um certo desenvolvimento, principalmente com os fornecedores. Então, nós temos essa... eu participo agora segunda e terça-feira, numa câmara de negócio em Dubai, juntamente com o governo do estado de São Paulo, com a Secretaria de Relações Exteriores, exatamente levando para lá as empresas que nós temos aqui em São José, a estrutura que nós temos na região. E aí a região são as rodovias, o aeroporto de São José dos Campos, que hoje, com a questão das exportações para as empresas, isso está sendo muito útil e um custo-benefício muito melhor para a questão da logística, de todo recebimento de material ou até para importação e exportação. Então, nós temos várias situações que nós estamos passando. O governo do estado de São Paulo olha para a nossa região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Rodovia dos Tamoios, terminando os contornos de São Sebastião, Porto de São Sebastião, que tem uma capacidade imensa de crescer e São José dos Campos também tem que se preparar. O Vale do Paraíba precisa se preparar. O Rodoanel Norte, fazendo agora, terminando isso daí, imagina a questão da logística dos caminhões que nós temos aqui. Por exemplo, em São José tem uma empresa chamada J. Macedo, que é a Petibon, que vem caminhões, centenas de caminhões do sul do país, do Rio Grande do Sul. Hoje, você imagina quando tiver pronto o Rodoanel Norte, o quanto isso vai ter de economia de tempo, da logística. Então, são obras que a gente fala assim, mas lá no Rodoanel Norte, o que tem a ver conosco, tem muito impacto positivo, principalmente nessa cadeia produtiva, seja da indústria, seja da logística. O senhor falou do aeroporto, o aeroporto que neste ano promete aí para os próximos meses, se eu não me engano, março, inclusive voos comerciais, né, prefeito? Já estão à venda, as passagens já estão à venda. Quem entrar no site da Gol, da empresa Gol, já vai achar lá passagens de São José dos Campos para o Rio de Janeiro a partir do dia 28 de março. Então, nós temos aí, já é uma realidade, esses voos. Teremos anúncios agora, também, nos próximos dias, também com relação ao aeroporto, principalmente com relação ao aumento de voos de carga. Tivemos um anúncio agora, no começo do ano também, de uma empresa de Brasília também, que já demonstrou a sua intenção de trazer voos aqui para São José dos Campos. São voos regionais de São José, Curitiba, São José, Belo Horizonte. Então, o nosso aeroporto, ele está, está bem e esse ano aqui é um ano que vai, promete, né, boas notícias aí para o nosso aeroporto. O Cláudio Marcos, ele diz que mora no Jardim República e gostaria de saber, prefeito, se tem um projeto para construção de uma UBS no bairro, pois na região, ele diz, tem que usar UBS, muita gente utilizando, né, e eles acabam usando a UBS do Colonial, que está atendendo 10 bairros. Tem sim, temos a previsão de fazer uma unidade avançada, né, não é uma UBS, mas ela é uma unidade avançada até para poder ajudar, colaborar e desafogar a UBS do Colonial. Mesmo que ela está ali num prédio, a gente não consegue fazer a ampliação dela, então nós vamos fazer ali uma unidade avançada. Provavelmente ali perto do Cruzeiro do Sul, que já atende ali toda aquela região, República, Nova República, Santa Edivídez, o Cruzeiro do Sul, então a gente deve, Jardim das Flores, então atendendo aquela região ali com uma unidade avançada. Nós temos uma unidade avançada no Majestic, temos uma unidade avançada no Campo São José, ali na região do Cajuru, então ali, essa daí é uma região que nós já temos esse compromisso, a Secretaria de Saúde já está trabalhando já, para que a gente possa ter uma unidade avançada ali. Tem uma previsão, pelo menos, prefeito, ainda não. Eu acredito que para o segundo semestre desse ano, que a gente consiga, a gente já está verificando já local, ou imóvel alugado, ou imóvel próprio. O Wanderson, que é morador do Santa Inês, ele quer tirar uma dúvida. Se a Prefeitura tem conhecimento com relação a um bairro clandestino, que está nascendo na Zona Leste, ele diz que fica atrás do Jardim São José II. Não, vamos verificar. Nós temos aí a cidade, só lembrando, nós fazemos monitoramento por satélite. Hoje a empresa Visiona, que faz para nós, a cada 72 horas, nós temos uma fotografia da cidade, exatamente para que a gente possa conter o surgimento desses bairros, dos bairros irregulares. Por isso que nós fazemos a melhor fazer a demolição do material e a apreensão do material de construção, do que depois já ter uma casa e a família ter um problema, para o resto, por vários anos, para a sua regularização. Mas vamos verificar, sim, essa situação. Prefeito, tem também informações importantes hoje com relação à coleta de lixo na cidade, que houve um problema no final do ano com a empresa que está hoje fazendo essa coleta. E a gente tem a abertura hoje dos envelopes de empresas interessadas em emprestar o serviço na cidade. Houve uma listação. Como é que está essa questão? E também a Urbana anuncia hoje o resultado da listação para locação de ônibus elétricos. São dois processos importantes. Importantíssimos. Hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a abertura do processo de listação, da contratação da nova empresa da coleta de lixo, desde o dia 4 de dezembro, nós fizemos uma intervenção administrativa, juntamente à empresa de lixo da cidade, mesmo porque ela não estava cumprindo com seus compromissos, nem do serviço, nem do pagamento aos seus funcionários. Então, nós estamos fazendo essa operação conjunta. No final do ano, na semana do Natal, nós tivemos problema, onde teve a quebra de dois terços da frota, uma frota totalmente sucateada, enfim, a empresa com problemas. Nós conseguimos resolver essa situação. Ficamos ali uma semana com problema, principalmente na semana do Natal. E agora, a abertura. A gente tem de expectativa que hoje dê certo a contratação já da empresa e que a gente consiga, no final do mês, início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, já iniciar a operação já com uma nova empresa na cidade, fazendo aí a prestação de serviço da coleta de lixo. E a Urbana deve anunciar aí agora, deve publicar o processo da locação do transporte público. Que é o nosso novo modelo do sistema de transporte público. Então, é uma única empresa. Eles estão aí há 30 dias já fazendo toda a análise de documentação. E ela deve publicar aí agora, nas próximas horas também. Me parece que está inabilitando a empresa, por alguma razão de documentação. Mas que a empresa tem, ainda ela pode entrar com recurso, ela pode apresentar. São documentos, é um documento que ela pode fazer a apresentação desse documento, fazer a correção através de recurso, como tem apenas uma empresa participando. Mas aí é o processo, segue totalmente a lei de licitações, segue totalmente aí as regulamentações e legislações. E no caso de não... Vamos supor, prefeito, que ela seja inabilitada, recorra, apresente o documento, mas não deu certo. Abre todo o processo, começa todo o processo novamente? Começa todo o processo novamente, mas independente, a gente vem fazendo também um plano B também, viu, Giovana? Porque o que a gente sente é o mercado. O mercado ainda tem uma grande restrição com relação, quando a gente fala, da frota elétrica. O mercado brasileiro ainda está com essa restrição. Nós temos aqui apenas na América do Sul, no Chile, onde já tem a operação de carros elétricos. A gente vê hoje vários movimentos, Curitiba se movimentando, São Paulo, Goiânia se movimentando também com carros. Isso tudo nós iniciamos há dois anos, todo esse processo, onde já fizemos a publicação dos editais, fizemos agora novamente apenas o interessado. A gente deve sim reabrir, mas aí também fazendo algumas mudanças, algumas alterações. O que a gente sente é o mercado que ainda resiste, com essa troca desse modelo que vem passando por um processo. Que nós aqui em São José, eu acredito num novo modelo, um modelo onde a gente tem que ofertar um sistema muito mais moderno. E aí não é questão só do carro ser elétrico, porque ele é muito mais confortável, não poluente. Não, é um outro serviço, é um carro diferenciado, é uma prestação de serviço muito melhor do que nós temos hoje. Prefeito, queria falar sobre um caso que tomou aí as redes sociais essa semana, que são dos animais, dos cachorros que foram envenenados na Vila Tatetuba, aqui em São José. Eu gostaria de saber se alguma denúncia foi feita a 156 da Prefeitura. Não, não foi feita nenhuma denúncia de maus tratos. A única denúncia que nós recebemos daquela residência foi da questão de falta de higiene. É que a gente recebe essa denúncia, seja por pessoas que acumulam lixo, ali estava por falta de higiene. E nós fizemos a fiscalização. O nosso departamento de fiscalização e postura do município esteve no local, foi na última semana de dezembro, se não me falha a memória, tanto que tem um processo, tem fotografia, porque realmente foi constatado ali muita sujeira dos cachorros, mas não tinha nenhum, dos dejetos, mas não tinha nenhum animal. Então foi feita a notificação e foi deixada ali na propriedade. Foi a única denúncia que nós recebemos. Não recebemos nenhuma denúncia de maus tratos, que aliás, se tiver maus tratos é crime, não é nem com a Prefeitura. Aliás, pode, lógico, acionar a Prefeitura também através do 156, mas pode ligar para o 190, tem o DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que é a webdenúncia do governo de Estado, você faz direto para a delegacia já de crimes contra animais. Então você tem vários outros caminhos, que isso daí é caso de polícia, quando a gente fala maus tratos aos animais, é crime. Então, 190, 181, webdenúncias do governo de Estado, que é muito bom esse tipo de denúncia pela internet, você não precisa se identificar, é muito rápido, você acompanha o protocolo da sua denúncia, que é pelo DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Então nós temos vários, em casos parecidos, tem que denunciar, não tenha dúvida disso. E muitos casos vêm para a Prefeitura e nós também tomamos as nossas providências. Mas neste caso, não tivemos nenhuma solicitação no 156 ou denúncia por abuso nessa situação. Então, no caso de maus tratos, a pessoa pode ligar diretamente para a Polícia Militar 190. Pode ligar para a Polícia Militar. E existe uma lei agora em São José, com relação a, ainda falando sobre os animais, sobre cachorro, da focinheira. Inclusive a Prefeitura autuou um dono de um cachorro que estava andando sem a focinheira. É uma lei nova em São José. Quer dizer, já existia essa lei, mas a multa foi triplicada, digamos assim. Sim, nesse caso, por exemplo, viu um cachorro de determinadas raças andando na cidade, pela praça, sem a focinheira, aí sim é um 156. Pode ligar no 156, que a gente encaminha já na hora ali, já uma fiscalização. Pode ligar no 156, pode ligar no 90 também, que o 90 vai transferir a ligação. Pode ligar também no 153, que é da nossa Guarda Civil Municipal. Então, assim, os canais de comunicação, pode ser pelo aplicativo, temos várias formas desses canais de comunicação para que possam denunciar para nós. A fiscalização atua, ela age rápido, mas muitas vezes a gente não consegue, quando chega no local, já não está mais lá, mas a gente já fica com o registro, já sabe ali pela questão da localidade, a gente acaba fazendo um acompanhamento também pelas câmeras, dentro do nosso CSI, do Centro de Segurança e Inteligência. A gente tem lá a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, mas tem trânsito, transporte, apoio social também fica, defesa civil, educação, você tem vários setores ali que acompanham também pelas imagens da cidade. Nós estamos conversando com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Eloy, só antes da gente ir para o nosso break, tem uma participação especial aí pelo nosso YouTube? Sem dúvida, pelo chat da transmissão ao vivo do YouTube, o João está dizendo te amo, pai! É o próprio João! Poxa vida, meu filho, que bacana! Acompanhando, está na Irlanda ainda, né? Eu te amo, filho, passei o Natal, quatro anos que eu não tinha passado no Natal com ele, mas, né, a gente, né, infelizmente pela situação, mas nós passamos juntos e isso daí foi super, né, super bacana. Mas está se recuperando bem, né, prefeito? Está recuperando bem, graças a Deus está se recuperando bem, ontem ele tirou toda a parte de bandagem, agora já, né, o curativo, né, já ficou bem, já fica, a recuperação já fica melhor. É um processo lento na recuperação, principalmente, né, da pele dele, da reconstrução ali da pele, mas está recuperando super bem, graças a Deus. Também te amo, João, muito. E é legal que mata a saudade, né, um pouquinho, essa é uma das vantagens da internet hoje, né? É verdade. Mata a saudade, viu, verdade, viu? Então, estamos sendo acompanhados da Irlanda. Maravilha. Perfeito, a gente sabe que as chuvas aí, nessa época do ano, são normais e castigam bastante as cidades, né? Ontem mesmo, Taubaté ficou alagada. Em São José, foi tranquilo ontem, a gente sabe que algumas obras emergenciais estão acontecendo na cidade, inclusive devido às chuvas aí dos últimos dias. Está tudo certo? Como é que está essa questão? Não, assim, a gente tem alguns pontos, né, tem um ponto de alagamentos, mas nada grave. Nós temos já alguns casos já conhecidos que nós resolvemos o problema, Vale do Sol, por exemplo, né, décadas lá com o problema, tem uma grande obra que nós estamos finalizando no Morumbi, aqui no Jardim das Indústrias também fizemos uma obra ali, no entorno da delegacia, também resolveu o problema. No Minas Gerais, então, tem alguns problemas que nós resolvemos, outros que nós estamos em obra, Jardim do Lago, por exemplo, nós temos uma obra no Jardim do Lago, a própria obra da Avenida João Rodolfo Castelli e também uma intervenção no São Leopoldo. Então, uma obra muito grande ali na região sudeste, principalmente por causa do bairro Jardim do Lago, que é um bairro que sofreu muito no último ano, né? Nós temos ali alagamento, mas não entrou dentro das casas e nós estamos monitorando. A Rua Misterdã também aqui no satélite, a gente inicia as obras, vamos iniciar as obras agora, semana que vem, aliás, para fazer ali as intervenções. Estamos instalando também os sistemas de monitoramento. São 35 monitores que nós estamos colocando na cidade, são sistemas que fazem ali, são antenas que fazem todo o monitoramento ali para nós ali, da quantidade de chuvas. E nós também, que são estações meteorológicas. Então, isso é muito importante, todas conectadas de forma digitais, equipamentos novos com muita tecnologia, mas nós também treinamos também a comunidade do entorno, porque a gente também faz toda uma parte de comunicação, do sistema conectado com o celular dos moradores ali do entorno. Para avisar caso tenha alguma... Para poder avisar e aí a Defesa Civil faz todo o trabalho de orientação, de como que as pessoas devem se comportar em qualquer tipo de alerta. Então, é importante esse sistema de monitoramento que nós estamos instalando. São 35 estações, já temos as 35 já instaladas, 30 funcionando, e as últimas 5 agora funcionam a partir da semana que vem, que é em São Francisco Xavier. Maravilha. Prefeito. Nosso tempo se esgotou. Queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Seja sempre bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço. Só lembrando, IPTU, a gente tem aí, tem as nossas dívidas. Aproveito, IPTU é um grande negócio, 7%, 7,5% de desconto no pagamento à vista. Isso é bom, porque o acumulado do ano da correção foi de quase 4%, então compensa. Compensa pagar à vista com desconto de 7,5%. O carnê eletrônico já está disponível na internet, e a partir do dia 20 a gente já começa a distribuir já fisicamente. Prefeito, e é possível, desculpa, Jô, é possível pagar o IPTU este ano, inclusive via PIX, né? É possível via PIX também. Tem lá já o QR Code lá, é possível já pagar via PIX também. Então o pagamento à vista, do ponto de vista financeiro, compensa, porque tem um desconto de 7,5%, tendo em vista que a correção do IPTU da inflação foi quase em próxima de 4% no ano. E nenhuma aplicação hoje no Brasil dá 7,5% de rendimento. Então compensa pagar à vista. Então é um bom negócio pagar à vista do IPTU. Prefeito, obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos.